Fala aí meus amigos, sou Flávio Guitabase do canal Que Se Faz É Que Não Paga, a dica de hoje é como gramar o seu quintal, galera vou ser bem simples, tá bom vou falar tudo que eu fiz para que vocês também possam fazer, tá vendo aí o quintal, muita pedra né, então a gente removeu toda essa pedra aí, a esposa molhando aí porque estava muito difícil de tirar, era tudo brita, então tem que fazer uma raspagem de pedra, se você tiver um quintal aí, com bastante cascalho, você vai ter que aumentar a quantidade de barro aí, tá bom, aí as filhas trabalhando, vamos que vamos, retiro todo o excesso de pedra, comprei essas placas de grama, paguei 5 reais o metro, muito legal, e comprei 2 metros de barro, esse barro é muito bom, barro vermelho, para você estar espalhando no quintal, tá vendo, então eu dei uma camada mais ou menos de 8 centímetros de barro, né, essa parte de baixo aí é uma areola, então ficou tranquilo, removei a pedra, esse rodo aí é feito com a madeirinha, né, tranquilo, desse modelo mesmo, você vem jogando no carrinho, vem espalhando, né, esse barro ele vai manter, né, a umidade aí da grama, então é perfeito, você então, vou molhar ele, não precisa encharcar, tá gente, você molha só e depois vem com as placas em cima, ó, muito fácil, não tem como errar, uma do ladinho da outra, ó, minha esposa fez a maioria das coisas aí, eu estava fazendo outra coisa, ó, então muito tranquilo, os cantinhos aí ela vai ensinar a cortar, ó, vem com a faquinha de serra, a faquinha de serra vem cortando ali, fica bonitinho, né, se ficar alguma falha, não esquenta, porque essa grama vai crescer, então é, a gente está ensinando aí mesmo o básico para que você faça, porque a gente vê que tem muita gente que faz muita teoria para colocar grama, e eu vi que não tem nada disso, gente, é muito fácil. Meus amigos, ó, colocamos as gramas, agora aqui, ó, fiz um socador aqui, ó, agora a gente vai encharcar e vamos mandar ver, tá, no finalzinho aí a gente vai estar postando a foto de tudo como é que ficou, mas bem prático, se você quer colocar grama na sua casa, pode fazer que é bem fácil, né, não coloquei calcário, né, fiz uma raspagem no terreno, colocamos o barro vermelho e colocamos a placa aí, tá bom? Espero que vocês gostem, ó, ficou bonito, ó, tá bem legalzinho, então valeu, aqui se faz o que não paga, dando mais uma dica para vocês, um abraço. Aí meus amigos, ó, essa parte da noite, né, eu molhei a grama, então você molha para ela ficar aí bem legal, com socadorzinho aí, né, quando você instala a placa é bom dar a batidinha em cima, só isso, ó, bastante água, né, deixo aí, né, molhando bastante, é, e é isso aí, ó, finalizamos, ficou muito bonito, né, vocês viram a diferença do quintal, espero que vocês também possam fazer na tua casa, pode fazer que é muito prático, tá, se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí no canal, e a gente vai ter o maior prazer de perguntar, de responder vocês, fica na paz, aqui se faz o que não paga, curta a nossa página, se inscreva e compartilha, um abraço, paz a todos, valeu! Tchau, tchau!